Ola! Eu sei que é a Laina a Vitadina Mini Que me unirá... Hum... Desc... Du 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 Desc.. Desc... 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 Ouuu... Oto que eu ia falar com... Ouuu... O... Ouuu... 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 Ou... Ouuu... 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 Naaaaaah A 1. Analina Lnea A 0 sul... Analina Lnea Musica... 3. Moana Azul... Amém! Não, 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 não! Muito melhor! Não, 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 não! É a minha vida, é a minha vida! Preparam o ladrinho! Cinco, quatro, Tres, dois, Uno, se vai! Já nos vamos! Já nos vamos! Já nos vamos! Já nos vamos! Vemos! Já nos vamos! Vemos isso! инhala dá a minha... não, não, não! Por quê? O que digo O que é isto? Ei, a minha filha está linda. O que é isto? O que é isso? Olha aí, olha a filha. Ah? Eu vou matar quem. Eu vou matar o que eu vou matar. O que é isso? É isso.